Boa tarde, senhoras e senhores patriotas. Todo dia eu recebo mensagens de colegas petistas, conhecidos, não dá pra taxar como amigos, pedindo ajuda, falando que tá sem dinheiro, ou pedindo dinheiro emprestado, ou alguma coisa desse tipo aí. E eu tô dizendo não, na cara de pau não. Às vezes eu vejo que tenho criança, adoro criança, tenho dó, tudo. Mas não ajudem, pessoal. Se vocês ajudarem, vocês estarão alimentando a ser vergonha deles. Porque hoje eles estão vendo que estão necessitados. E vão pedir ajuda pra vocês. Daqui quatro anos, eles voltam a fazer a mesma merda de novo. Lembra da época da Dilma, 2014? Que nós viramos as costas pra eles? E o que eles fizeram? Eles partiram pra luta, entendeu? A luta deles é que nem índio mesmo, é com flecha, com faca, fogo, arma, caramba. Eles vão pra luta. A hora que eles estiverem no desespero, é que nem rato, quando se intoca. Aí eles vêm e pedem socorro. Aí aquela carinha de dó. Não tenham dó, por favor. Eu peço pra vocês, senhores patrióticos. Não tenham dó, por mais que seja aparente. Não tenha dó. Deixe cortar a luz, deixe ficar sem água. Se o filho passar fome, infelizmente ajude só a criança, se possível. Entendeu? Porque dá muita dó. Mas não ajudem nem com um ovo, nenhuma conta de luz. Nada, 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 nada. Só assim eles vão entender que vão ter que ir pra rua. Porque eles não vão ter auxílio mais de família, de parente, de amigo, de estado, do pai, né? Nove dedos. Então, eles vão ter que partir pra luta. Eles vão partir pra guerra. Só assim eles vão partir pra guerra. Não ajude, petista. Não dê emprego. Ah, por favor, pelo amor de Deus, tô passando fome, velho. Pensasse antes de fazer. E outra, dá tempo ainda de vocês correm atrás. Vocês ir lá, brigar pelos seus direitos, cara. Mas e agora? Só tem nós, vamos um pouco. Beleza, nós vamos atrás, meu irmão. Nós somos aquele guerreiro que a gente abraça a causa. A causa justa. A causa nacional. Nossa causa patriotária. Não causa de vagabundo, de gente ser vergonha, de gente aproveitadora. De gente egoísta que só pensa nela mesma. No caso, vocês. Bom, fica a dica. Não ajude. Eu não tô ajudando. Um monte de petista tá me pedindo ajuda, tá me pedindo dinheiro emprestado. Eu falo, não, não tenho. Ah, mas porra, meu, tá foda, tá foda. Porque vocês escolheram isso. Então, agora vocês saiam pra rua, que eles vão sair atrás de vocês. Pode ficar tranquilo, que vocês não vão sozinhos. Em 2014, nós fomos junto com vocês. Na hora que vocês pularam mesmo, que viram que o negócio tava difícil, vocês foram lá e mandaram égua. E nós fomos pra cima junto com vocês. Vai de novo. Nós pula com vocês. Não vai deixar vocês na mão, não. Não vocês. Por vocês não deixariam vocês na mão. Tenho certeza. Responde aí, pessoal, pra ver se não deixariam.